Um dos locais que receberam a iluminação foi o Palácio dos Leões, que já foi sede da Câmara, da Prefeitura e agora abriga o Museu Municipal. O prédio, que tem 106 anos de construção, fica no centro de Uberlândia, na Praça Clarimundo Carneiro, e é um dos pontos históricos e local de visitação no município. As novas luzes no Palácio fazem parte de um projeto da Prefeitura de Uberlândia, fruto de uma parceria público-privada com a concessionária INGE. A proposta é levar uma iluminação especial para pontos turísticos e históricos da cidade. Foi uma PPP que nós realizamos em 2020, com a participação de servidores públicos municipais, que foi ao mercado. A INGE, que é uma empresa francesa, foi a vencedora dessa concorrência e a partir daí ela veio para cá fazer o trabalho que ela tem realizado no Uberlândia e apresentando, lógico, os resultados que todos estão vendo aí. O lançamento da nova iluminação atraiu muita gente. Este morador levou as filhas para ver o prédio centenário, agora com um brilho a mais. Eu achei esplêndido, sim. O momento que ligou as luzes ficou muito legal. As crianças adoraram, até assustaram, porque é muito forte as luzes. Excelente. Para mim, perfeito. A ação começou ainda em janeiro deste ano e foram iluminados 18 locais públicos com novos postes de aço e luminárias ornamentais com lâmpadas de LED. Receberam a nova iluminação, a Arena Sabiazinho, Casa da Cultura, Centro Administrativo Municipal, Centro Municipal de Cultura, o elevado da Avenida João Naves de Ávila, Igreja do Rosário, Mercado Municipal, Colégio Estadual de Uberlândia, Museu, Praça Tubal Vilela, a Praça da Bíblia, o Teatro Municipal e alguns pontos no Complexo do Parque do Sabiá, como a Transitolândia, o Parque Aquático, Mundo da Criança, Espelho d'Água, Estádio Municipal Parque do Sabiá e ainda a sede da Futel. A entrega das iluminações artísticas para o município de Uberlândia hoje marcam o final da etapa de modernização da iluminação pública do município, fruto do contrato de parceria pública e privada que o município de Uberlândia firmou com a Engie há cerca de três anos atrás. Foram mais de 90 mil luminárias modernizadas, onde tiveram suas tecnologias tradicionais substituídas pela tecnologia LED e agora, além dessas iluminações funcionais, estamos entregando também a iluminação de destaque para todos os monumentos listados no contrato, que são mais de 10 prédios públicos, onde a população poderá agora apreciar iluminações dinâmicas que trocam de cor em alguns locais e outras iluminações monocromáticas que destacam a beleza arquitetônica desses monumentos. Ao todo, foram iluminados 190 pontos por toda a cidade de Uberlândia. As melhorias vão possibilitar uma maior visualização desses pontos turísticos aqui na cidade de Uberlândia e, além disso, uma redução de pelo menos 55% no consumo de energia elétrica destes locais. Um desses pontos aqui da cidade é o teatro municipal, que, além de tudo, é um ponto de destaque turístico também histórico da cidade de Uberlândia. As lâmpadas de LED têm vida útil maior que as lâmpadas convencionais. As usuais têm durabilidade média de 30 mil horas e as novas têm duração prevista de 102 mil horas. O equivalente a 4.250 dias de ligação sem interrupção, favorecendo o uso consciente dos recursos. A modernização, através da PPP, possibilitou já uma redução de 57% na conta de energia da iluminação pública, desde 2020 para hoje. Para o meio ambiente, a sustentabilidade representa a redução, além da economia de energia, também a redução de emissão de gases de efeito estufa. A iluminação de LED é uma tecnologia mais moderna, que não degrada tanto as questões ambientais, o meio ambiente. Então, hoje, nós já temos uma redução de mais de 500 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa. Isso equivale ao plantio de aproximadamente 65 mil árvores. O projeto será ampliado para outros locais da cidade e de muita movimentação. Hoje, a gente está com 93% do projeto proposto. Ainda faltam os loteamentos fechados e as rodovias. Já está em andamento o projeto de troca e modernização dos pontos já existentes. Em breve, teremos aí as obras de ampliação nas rodovias. E também dos loteamentos fechados, que era uma previsão contratual. E logo, também, a concessionária já vai trocar. E aí E aí